Oi, sou eu Chico e hoje eu vou num vlog com você. A gente vai dar uma voltinha no estádio, no mercado, então me acompanha, vamo lá. Dá uma meidinha ali, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês de parte de limpeza, óbvio, também. É o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, né, algumas coisinhas, pera aí. Qual arroz geralmente vocês compram aí na casa de vocês? Ó, aqui tem esse aqui, o parro. Eu gosto, apesar de muita gente não gostar, né, isso que é mais soltinho, ó. Tem esse outro aqui, que é essa marca do DER. Tem esses outros, esse aqui também é um dos baratos e é bom, gente, tá? Não é publi não, mas é bom, tá? E é isso. Ó, esse aqui também é bom. É barato também, é bom. Troquei aquele carrinho por esse carrinho, porque aquele lá vai fazer muito barulho. Gente, isso aqui é uma das partes que eu mais curtia. Antigamente ainda curto, né, queira ou não. Que é parte de coisa pra cozinha, coisa pra casa, plástico, né, acessórios, ó, guineiro. É, funilzinho também que tem aqui, ó, né. E quem acompanha aqui já há um bom tempo sabe que, pelo menos antigamente, lá no comecinho, lá, eu comprava bastante. Agora, como eu já tenho bastante disso também, né, aí não existe necessidade de mais. Mas, esse copo aqui mesmo, eu tenho um similar que vocês já viram aí nos vídeos, né. Um similar a esse. Né. Mas é isso. São coisas que facilitam aí, queiram ou não. Não é obrigatório ter, mas ajuda. Esse borrifador também, já viram aí nos vídeos, um similar. Não desse tipo, mas similar. Que é mais parecido com esse aqui, eu acho. Né. Bem, gente, quem aí gosta dessa, desse doce de coco, cocada cremosa, eu adoro. Ovo maltinho também é muito bom. Esse aqui eu nunca provei, acho que já é dessa marca, mas não esse aqui, especificamente. Boa. Essa geleia aqui, eu já ouvi falar, muitas pessoas achavam que era até, tipo, importado. Só que não, é nacional mesmo. Né, ave caramelizada, essa marca, né, na verdade. Tem isso. Gente, a gente tá aqui no setor agora de limpeza, higiene pessoal. E ó, aqui tem papel higiênico. Deixa nos comentários quanto que tá mais ou menos um rolo de papel higiênico, quatro, né, o pacote. Aí na sua cidade, tá. Aqui, por exemplo, tem essas marcas, né. Tanto que é mais barato, quanto que é mais caro. Né. E aí deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião aí, como tá na sua cidade, na sua região. E, principalmente, no seu estado, tá. Porque aqui na minha cidade gira em torno de, por exemplo, pacotes desse aqui, em torno de quatorze reais. Que aí são doze rolos de trinta metros, tá. Deixa eu mostrar aqui, ver se consigo mostrar. Não acabei de cá. Ó, doze de trinta metros, tá. Então, é, e esse aqui também, acho que é doze de trinta metros também, tá vendo aqui. Então, comenta aí na sua cidade quanto que tá o preço deles, tá. E já diz também, geralmente, qual que você prefere. Se é aquele perfumado, se é sem perfume. Deixa aí nos comentários. A mesma coisa vai valer para os remaciantes, tá. Geralmente, você vai encontrar, esse vem até com rebarba aqui, de plástico. Que engraçado, a cor tá diferente, que tá mais forte, no celular tá diferente. Mas, você deixa nos comentários também, tá. Qual que é o que você prefere. Tá bom. Ó, tem vários tipos de remaciantes. Tá, tem aqueles mais concentrados. Tem muita coisa diferente. Agora, eu quero mostrar para vocês o setor de limpeza mais técnico, digamos assim, tá bom. Ó, esse detergente, tanto é que é um dos mais indignos aqui, pelo visto. Tanto que tá vazio, né, dá para notar. Mas, tem esses outros aqui também, que sai bastante, mas, pelo visto, não tá saindo muito aqui. Tem gente que não gosta muito de limão, não, tá. Aqui também tem de outras marcas, né. E tipos. Tem o de coco. De coco, já mostrei aqui no canal, ele é muito, muito bom mesmo. Eu prefiro ele para limpeza, tanto é que vocês veem aí, né. Não é à toa que vocês acompanham e sabem que é o meu favorito. O de maçã também é bom, ele é bom com controladores fortes, peixe, cheio de peixe, sabe, cheio de carne. Né, tira das mãos facilmente. Mas, o de limão também não fica atrás disso. E tem o favoritinho, né, principalmente da minha mãe, que ela ama. Esse que é o Clear, tá. E sempre tem o pacote, ó, esse pacote econômico, tá. É, e kits, né, que você pode encontrar facilmente, ó. Pessoal, me acompanha agora no setor de kit-feira, para a gente ver se acha cebola. Vamos lá. Ó, batata, tem. Cebola tem também. Não tá tão, assim, favoritos, mas... Dá pra selecionar algumas aqui. Só que ela quer um quilo e meio que ela vai fazer uma receita no canal dela. Eu vou ver se eu seleciono aqui também. Gente, eu vou selecionar aqui, que eu deixo. E já volto. Gente, aqui, ó, deu um quilo e 540. Aqui a mãe me mostrou, ó. Mostrou o tipo daquela que eu geralmente trago aqui no canal, né. Que eu tenho, só que a minha é da Condor. Isso aqui? Ela é macia, né, até. Deixa eu parar pra pensar. Então, gente, terminamos aqui mais um vlog. Se der, eu mostro mais alguma coisa aí durante o caminho. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham deixado o seu próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau.